Hoje eu vou ensinar vocês como fazer esse save aqui, tá aparecendo aqui embaixo em vídeo né Então vamos lá que eu vou ensinar os aplicativos que vão ser usados nesse vídeo O Alight Mountain e o CapCut, beleza? Então vamos lá, é nóis, bora pro vídeo, roda a vinheta! Bom galera, o primeiro IPK que eu vou usar é o CapCut, você vai criar um novo projeto, vai procurar um vídeo aqui seu, eu vou escolher um vídeo mesmo, gente mesmo tá galera? Mas vou procurar aqui, beleza? Vou procurar um vídeo aqui bem simples mesmo, vou escolher qualquer um, deixa eu ver, 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 deixa eu ver esse daqui Bom, a gente vai adicionar o nosso vídeo, agora a gente, não, eu já fiz errado, já fiz errado, já fiz errado, já fiz errado, já fiz errado Você vai ver em fotos, vamos procurar uma foto verde, verde, procurar uma foto verde aqui, beleza, aí eu vou dar um zoom aqui, calma aí, dá um zoom no negócio verde aqui, calma aí Vou dar um zoom aqui, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, deixa eu ver, assim ó, pronto Agora você vai vir em, vou aumentar um pouquinho, vai vir em camada agora, em camada, aqui na camada, e vai adicionar o vídeo lá, que você quer Tem o vídeo aqui já Vai aumentar o vídeo aí, agora quando o negócio acabar, você divide, explore Agora fica assim, você vai vir nessa negócio, vai clicar aqui ó, deixa eu pegar o oficial, aí nesse aqui ó, remover fundo, beleza, e clica em remover fundo, já tá removendo lá, já tá em 95, 99, 99, beleza, removeu, fica assim Agora, deixa eu tirar o volume, agora você vai vir aqui, exportar, exporta, é, coloca 720p e 60fps, eu vou deixar assim Se você quiser, se você quiser, pode deixar em mim, eu vou deixar aqui, que a qualidade tá melhor, mas eu gosto de 720p, beleza, porque eu gosto, eu tenho aí, eu gosto Como é que você usa, eu sou lá longe, né, cara, você nem deve ser escutado, né, não Exportou, você entra em uma light motion Beleza, entrando na light motion, deixa eu entrar aqui primeiro, beleza, entrou, agora você vai clicar aqui nesse maisinho aqui embaixo, vai clicar no tamanho do seu projeto, o meu é É, eu acho que é 9x16, não sei se é 9x16, mas eu vou escolher 9x16, agora você vai vir aqui, imagina o vídeo, vai colocar lá seu vídeo, eu acho que é 9x16, não sei Mas a gente vai ver isso aqui agora, não, é, eu coloquei o projeto errado, galera, é o 1x1, tá galera, é o 1x1, 1x1, vindo mais, mais o vídeo, pega, pega o vídeo Agora, o que você vai fazer, você vai adicionar um quadrado, vai aumentar na tela, como, aumenta na tela, deixa até o vídeo acabar Deixa até o vídeo acabar, beleza Agora você vai colocar o retângulo embaixo, vai vir aqui nesse vídeo aqui, vai vir em tela, croma, tela, croma, beleza Vai vir nesse verde aqui, ó, já vai tá negoçado Agora você vai vir aqui no retângulo, vai adicionar efeito Você vai vir em, calma aí, calma, 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 calma Vem em predocimento, vem cristais, não, é, cristais, cristais, fracitais agora você vai vir aqui, adicionar efeito, cor e luz, mapa espactual, não sei falar esse negócio você vai marcar os keyframes, deixando sim, agora você vai jogar, vamos dar o grão, beleza tá ficando assim, agora você vai vir nesses negócios e vai voltar, eu vou deixar o presente do cyber, beleza do cyber aí, que eu vou deixar no link da descrição o cyber, vou procurar o cyber aqui rapidão, valeu foi uma vera, porque eu troquei de AM aqui, e tipo, eu perdi o cyber, mas eu recuperei, porque eu estou fazendo o presente do meu cyber, então eu vou deixar o presente aí pra vocês, tem vários shakes e pá, mas eu vou deixar isso aqui só pra vocês beleza, vindo aqui, você vai duplicar o vídeo, fazendo de baixo, e vai colar os efeitos colar o palo nosso agora eu tenho que fazer o que ela tem, aqui se vai, um link se vai deixar, um link se vai deixar, um link se vai deixar, um link se pode deixar, um link se pode思考 até, 3400 um pouco 2004 e no de cima, no de cima é quase a mesma coisa, entendeu, e assim ó, difícil mais ou menos se você quiser duplicar, tipo, aqui ó, você vai agrupar os dois, vai vir no grupo, duplica, aí esse grupo você joga para baixo, e do grupo de baixo você vai chegar para o lado aí, não, aí sim, aí pronto, entendeu, então foi isso, espero que você tenha gostado do vídeo, o site do envolvimento, beleza, então é nóis, falou